Olá, meu nome é Mariana Artuzzo e eu faço parte do grupo PET de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Paraná. Hoje nós vamos aprender a fazer um protótipo que é o piano capacitivo. Esse protótipo faz parte do projeto PET Jam, que tem o objetivo de trazer a musicalidade para os estudantes de Engenharia Elétrica. Então o projeto em si vai ser bem simples, esse é mais ou menos o que a gente busca no fim. E aqui está a música que é o objetivo que a gente consiga tocar no fim do vídeo. Então ao fim eu espero que a gente consiga tocar Brilha, Brilha a Estrelinha, que a gente consiga tocar no protótipo feito a partir do zero e que nós consigamos entender essa partitura que a gente vê na tela agora. Então aqui está o material que a gente vai precisar. Então é bem simples, é bem pouca coisa e também não é nada muito caro. A gente tem um buzzer aí, que pode ser o passivo ou o outro. O passivo seria melhor porque o som dele é mais cru, digamos assim. Então o som seria um pouco mais alto. Também vamos precisar de uma protoboard. Não precisa ser muito grande, pode ser pequenininha mesmo. Vamos precisar de mais ou menos oito resistores. Eu diria que oito resistores é o mínimo, mas a gente vai usar, se não me engano, doze. Então de um mega. Pode ser de um mega ou pode ser de um valor mais alto também. Não tem problema. Isso vai afetar a sensibilidade do toque do sensor. Também vamos precisar de um Arduino, de jumpers, macho, macho e de papel alumínio. Papel alumínio ou pode ser usado grafite também no lugar. Pegar um lápis e desenhar as notas com grafite ou usar o papel alumínio. Então aqui a gente pode ver um pouco o início da programação. A gente vai utilizar uma biblioteca que tem na IDE do Arduino, que se chama Capacitive Sensor, que é realmente do sensor capacitivo que a gente vai usar. E além disso, a gente vai usar uma função chamada Tom, para produzir as notas. Então a gente pode dar uma olhadinha um pouco melhor nessas bibliotecas, nessa biblioteca em si e na função Tom. Então procurando aqui no Google, simplesmente, é biblioteca Capacitive Sensor Arduino, né? Capacitive Sensor Library Arduino. A gente já pode entrar aqui no primeiro. E a gente pode ver uma descrição geral dessa biblioteca que a gente pode usar, né? Então a gente pode ver aqui, ele dá uma explicação geral de como ele funciona. Então essa biblioteca vai transformar dois ou mais pinos de um Arduino em um sensor capacitivo, que ele vai conseguir identificar, sentir, quando uma capacitância elétrica é formada entre o corpo humano e o material, e o outro material, né? Então, aqui a gente também pode ver um pouco das aplicações, né? O que ele pode utilizar como sensor. E aqui como ele funciona. Então a gente vai ter um pino que vai ser um pino de envio e um pino que vai receber a informação. A gente vai precisar de um resistor também entre eles e também de um material para receber ou fazer esse contato entre o corpo humano, né? Nesse caso, o alumínio ou pode ser utilizado o grafite também. Então aqui a gente também pode ver um vídeo de demonstração no YouTube. Aqui, né, o resistor que a gente pode utilizar, que ele vai ser um... Ele vai definir a sensibilidade do sensor, né? Então de 100 kOhm até 50 megaOhm, a gente vai usar de 1 megaOhm. E aqui os métodos existentes na biblioteca, né? Então a gente vai usar esse daqui, que vai identificar qual é o pino que vai enviar a informação e o pino que vai receber a informação. E aqui a gente vai ver qual vai ser a amostragem dessa biblioteca, né? Então aqui no geral, escolha o resistor, ele explica um pouco mais. Então ele realmente dá... Aqui ele também dá alguns exemplos de como a gente pode utilizar, alguns erros que pode ter. Aqui um exemplo, né, de como a gente pode usar essa biblioteca. Então sempre é bom, no começo de algum projeto, você realmente analisar as bibliotecas que você vai utilizar pra você ter uma visão mais geral do que você precisa fazer. Então isso daqui vai ser realmente o corpo que a gente também vai utilizar nesse tutorial. Então aqui tem uma função que a gente pode utilizar também, que se chama Tone. Então essa função, ela gera uma onda quadrada e uma frequência específica que vai estar conectada, ligada a algum pino que a gente vai especificar também. Então essa duração, ela pode ser especificada ou ela vai continuar até que a No Tone seja chamada. E esse pino que a gente vai utilizar, ele vai estar conectado em um buzzer ou em algum alto-falante. Então aqui a gente pode ver a sintaxe da função, o pino e a frequência, simplesmente. E a gente também pode identificar a definir uma duração. Tem aqui os parâmetros, né, o pino do Arduino onde o tom vai ser gerado, a frequência em hertz e a duração em milissegundos. Essa biblioteca a gente pode dar uma olhada um pouco melhor no GitHub, que tem toda a referência dessa função. Então aqui no GitHub a gente pode ver toda a definição dessa função. E aqui a gente tem as conexões que precisam ser feitas e tudo mais, como ela deve ser utilizada, os métodos. E aqui eu acho que é o mais interessante, né, que são as constantes que já estão definidas aqui nessa função. Então isso daqui vai ser muito importante para a gente, que são as notas e qual é a frequência correspondente. Porque se vocês se lembrarem, você precisa definir uma frequência para cada tom. Então aqui a gente pode ver todas as notas que são correspondentes a uma tecla no piano, como a gente vai ver daqui a pouco, e a frequência que elas produzem. Então na programação, lá quando a gente estiver escrevendo, a gente vai utilizar essas notas aqui, ou a frequência, para definir qual nota vai ser tocada em cada tecla. Então aqui a gente pode ver uma associação muito grande entre a música e a própria física. Porque um piano convencional, né, de cordas e tudo mais, ele utiliza martelos que batem em cordas. Então toda vez que você bate numa tecla, no teclado, né, isso vai fazer com que um martelo bata em uma corda. E essa corda, ela vai vibrar numa certa frequência definida. Então uma nota mais grave, ela vai ter uma frequência mais baixa. Por exemplo, ali a gente pode ver 28 Hz, que é a vibração com qual essa corda está vibrando dentro da caixa do piano, né. E uma nota mais aguda vai ter uma frequência muito mais alta. Então ali a gente pode ver na última nota, que a frequência é 3.951 Hz. Então é muito interessante essa associação. A maioria dos instrumentos de corda utiliza esse princípio, né, para o seu funcionamento. Então o piano, o violão, a guitarra, todos eles usam esse princípio de vibração da corda em uma certa frequência. Então a gente também pode reparar nessa associação, que existe entre a nota e com essas letras aqui embaixo que a gente vê. Então o dó central do teclado do piano, no caso aquele que fica bem no meio de todas as teclas, a gente chama de C4. E cada dó tem uma designação, né. Então o dó central vai ser C4. Se a gente for para a esquerda, o número vai diminuindo. Então C3, C2, C1. E se a gente for para a direita, né, partindo do meio, vai ser C5, C6, C7 e assim por diante. Então essa associação, ela funciona numa ordem alfabética. Então o dó é o C, o ré é o D, o mi é o E, o fá é o F e assim por diante. Então vem desde o A, que representa o Lá. Então A, A, B, C, D, E, F, G. Daí começa de novo. A, B, C, D, E, F, G. Então a gente tem essa associação, né, entre cada nota com uma letra. Então aqui a gente pode ver isso um pouco melhor. E além disso, a gente pode associar essas letras a alguma nota que a gente pode ver em alguma partitura. Então numa partitura existem duas claves, né. Claves são essas figuras que a gente pode ver no começo das partituras. Então aqui a gente tem a clave de Sol e a clave de Fá. Aqui a gente vai ver só a clave de Sol, porque ela é um pouco mais simples de ler. e é mais fácil de entender. Então a partir disso, eu espero que tenha ficado um pouco mais claro como a gente pode fazer a leitura dessa partitura aqui que nós vamos utilizar para tocar a música Brilha, Brilha e Estrelinha. Então se a gente se lembra bem do slide anterior, essa nota aqui corresponde ao Dó central. Ou ao C4, que tem uma frequência de 262 Hz. Esse daqui a gente tem o Sol, que fica nessa posição aqui, como a gente pode associar aqui, G, nessa posição, que representa essa nota aqui, 392 Hz. E assim por diante, né. A gente tem cada nota dessas associada a alguma frequência que a gente pode utilizar na programação lá do piano capacitivo. Então agora, a gente pode dar uma olhada no esquemático, né. Que vai ser como a gente vai fazer a montagem desse protótipo. Então a gente pode reparar que a gente tem um buzzer aqui, que está conectado num pino analógico. E esses pinos analógicos, eles podem ser usados como pinos digitais também. Então ele está conectado no A0. E também é conectado no GND. Além disso, a gente tem aqui o pino 2, que vai servir como a referência, né. O pino que vai receber, que vai enviar a informação que a gente falou. E os outros pinos vão ser os pinos que vão receber. Então o 2 aqui está conectado nessa trilha inteira, porque a gente vai utilizar ele em todos esses conjuntos de resistores. Então aqui a gente pode ver que está conectado... Vamos pegar esses três aqui primeiros, né, como exemplo. A gente vê que ele está conectado... Todos os resistores estão conectados nesse pino 2. E cada resistor também está conectado a um pino específico. Então vocês podem ver aqui, esse daqui está conectado no primeiro. O 4 está conectado no segundo resistor. E o pino 5 está conectado no terceiro resistor. E além disso, todos esses resistores, aqui, a gente vai conectar eles no sensor capacitivo, né. Que no caso vai ser o papel alumínio. Então esses pinos aqui, o 2 com o 3, o 2 com o 4, o 2 com o 5, eles vão receber essa informação de quando existe uma capacitância entre... formada entre eles, né, entre esses pinos específicos. E isso também pode ser feito para todos os outros resistores que a gente vê aqui. Então agora que a gente já viu o básico, né, um pouco da teoria, a gente viu a biblioteca, a capacitive sensor, aqui, essa. E a gente também já viu a função tom. A gente pode dar uma olhada um pouco mais de perto na programação em si. Então aqui a gente pode ver que a primeira coisa que a gente está fazendo é incluindo a biblioteca do sensor. E aqui a gente vai definir qual vai ser o pino referente ao buzzer. E aqui o pino de envio e recebimento. Que a gente pode ver aqui, está na biblioteca de referência da própria biblioteca, né. Então aqui a gente vê que um dos métodos é esse daqui, capacitive sensor. Daí a gente dá um nome, um certo nome, né, para essa variável. Esse daqui no caso, para cada um dos pinos. E a gente define o pino que vai ser o pino de envio e o pino de recebimento. Então a gente faz isso para todos eles. Nesse caso, a gente vai ter do 3 até... A gente vai usar do pino 3 até o pino 11, como referência. Então a gente vai ter 9 pinos, 8 pinos sendo utilizados. Então essa daqui é a parte da definição, né, das variáveis. E agora a gente pode usar aqui o setup, né, que a gente vai desligar a autocalibração. E a gente também vai começar o serial, né. E aqui o loop em si, né, que vai ser o programa que vai ficar rodando. Então a gente primeiro coloca um timer para a gente ver o tempo de resposta, né, de cada sensor. E aqui a gente define a sensibilidade de cada sensor, que nem está aqui. Então aqui o que a gente faz é a gente coloca... A gente vai colocar em uma outra variável o valor que o sensor capacitivo vai estar recebendo. E aqui dentro a gente coloca a amostragem, né. Então seria a sensibilidade do sensor. Então aqui a gente vai colocar em cada variável novamente o valor que foi encontrado no sensor. O valor da capacitância que o sensor está detectando. Por fim, a gente pode printar no serial o valor dessa capacitância. Então depois que a gente faz isso para todos eles, né. Na verdade são 9, eu falei 8, mas são 9, né, sensores. E daí depois a gente pode usar a função tom, que nem a gente tinha visto lá anteriormente. Então aqui a gente coloca uma série de ifs que, se por exemplo, a primeira variável lá, o total 1, for maior do que 500. Então se a capacitância detectada no sensor 1 for maior do que 500, vai tocar no buzzer lá no speaker essa certa frequência. Porque se a gente se lembra lá na referência da função tom, ele precisa de um pino, que no caso é o speaker, né, o A0, e de uma frequência e um tempo também. Poderia ter um tempo. Mas a gente não vai colocar um tempo, mas sim utilizar a no-tone. Então ela vai ficar tocando até a no-tone, né. Então a gente pode fazer isso para todos os sensores. Então para o 1, para o 2, até o 9. E cada um vai ter uma frequência diferente, correspondendo a uma nota diferente. E por fim, se não há nenhum toque, ou seja, se a capacitância for menor do que 500, a gente chama no-tone, né. Então ele não vai tocar nada. E por fim a gente coloca um delay só para... para ter um tempo do programa voltar para o loop, né. Então o programa é bem simples, como vocês podem ver. Não tem nada de... muito complicado nele. E na parte de programação seria mais ou menos isso mesmo. Agora a gente pode iniciar a montagem do protótipo. E na parte de programação seria mais ou menos isso mesmo. Então o programa é bem simples. E aí 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 E assim ficou pronto. Então para esse vídeo seria isso e eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre música. Muito obrigada pela atenção.